Opa, fala pessoal, aqui quem falou com a SZin e hoje eu trago pra vocês mais um videozão de BlocksFruits Hoje eu tô aqui galera com executores atualizados, juntamente com programinha mano, muito brabo pra vocês Se você por acaso tiver com medo de tá tomando reset na sua conta, pode ficar bem tranquilo Porque nesse vídeo eu vou te passar duas dicas muito importantes pra você evitar isso Nesse script tem como você tá pegando CDK, Raça V4, Soul Gita, então realmente tá valendo muito a pena Só que... E bem, como vocês já devem saber, existe dois executores maravilhosos pra você tá executando o seu programinha Um deles é o Fluxus ou Delta Então eu vou tá disponibilizando tudo aí nos comentários fixados Só que antes de você executar eu vou tá passando essa dica muito importante pra vocês Primeira dica é que você tem que tá usando o servidor privado Se você por acaso não tiver um servidor privado, nesse programinha tem uma opção que vai tá te levando pro servidor vazio Onde que não tenha nenhuma pessoa, então vai tá te ajudando muito Segunda dica e muito importante também rapaziada é que você não use o script pra tá farmando o Bout, beleza? Porque pode vir uma grande quantidade de galera te denunciando E isso pode tá fazendo com que o robô identifique e você pode tá tomando o famoso reset Pelo amor de Deus, se for caçar Bout, caça você treinando, treine pra você conseguir ser bom Porque você caçando com o script não vale a pena Mas em relação ao script, ele tá bem completo, tá pegando tanto no mobile quanto no PC Tem opções interessantes, como eu disse Tem como você tá matando o Rip Indra, Katakuri V2, também faz trial Então realmente tá muito bom Bora lá, eu já executei o programinha aqui, beleza? Vou tá abrindo aqui pra tá mostrando pra vocês Como vocês podem ver, tem esse aqui, ó, Serve Hopes Você pode tá clicando que vai tá te levando pro servidor privado, beleza? Aí você pode tá relogando de 30 em 30 minutos E se por acaso você quiser tá farmando o seu level aqui É só você tá colocando ali, Select Que vai tá selecionando sua espada, seu estilo de luta ou sua fruta, beleza? Aí tem aqui a opção de Ectoplasma Que no caso você vai tá farmando um Bonin Aqui no segundo mundo Farm Shirt, que no caso vai tá pegando Belly pra vocês Literalmente vai tá pegando todos os baús do mapa, beleza? Se você quiser tá farmando o material Você pode tá selecionando ele ali Vai tá matando os NPC e etc Tem como você tá fazendo a missão da Regoku Da Tushita, da CDK Tem como você tá matando o Rip Indra Tem opção aqui de fruta Quando ela tiver spawnada no mapa Você tá pegando ela e ela vir automaticamente pra sua mão Tem como você tá se teletransportando Tem opção pra você tá fazendo a raid automaticamente Matando lá todos os NPC E consequentemente fazendo a raid Com muita facilidade, beleza? Como vocês podem ver Eu já consegui pegar até algumas frutas no chão Com esse programinha Que foi uma Control Que vai ter Ork E uma Veneno Como vocês podem ver Lembrando que vai tá tudo aí embaixo Nos comentários fixados Se você chegou até aqui Já comenta aí embaixo, beleza? Chapéu de palha Deixa aquele like E agora eu vou tá deixando o tutorial completo aí pra vocês E agora eu vou tá deixando o vídeo E agora eu vou tá deixando o vídeo 已经 наш à meか E agora eu vou tá deixando o vídeo De novo E agora eu vou colocar o vídeo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto